Chegou rapaziada, chegou aqui em nossas mãos o smartphone com o melhor custo-benefício da atualidade o matador de top de linha, o smartphone que você, fã da Xiaomi e quem não é fã da Xiaomi vai sonhar com esse aparelho o ano inteiro, porque nós temos aqui um aparelho incrível e eu vou te contar tudo sobre ele nesse vídeo, chega mais! E aí entrando os tudo tranquilo, aqui é o Rond trazendo para vocês mais um vídeo e depois de 27 dias corridos, está na mão o smartphone que é um sonho de consumo de muita gente e é sim rapaziada, o smartphone com o Snapdragon 8 geração 1 mais barato do mercado, versão global Hoje nós vamos falar aqui do Poco F4 GT, que também é o melhor smartphone gamer até o momento Antes de testar, já estou falando isso tudo, porque o bichinho é bom, então bora abrir Demorou 27 dias corridos e teve taxa, porque vocês já sabem como é que isso funciona E smartphone dificilmente passa sem taxa de importação E eu tive uma lapada boa na orelha aí, foi R$ 438,00 de taxa, viu? Mas ainda assim, ainda assim, acho que valeu a pena, porque nós estamos falando aqui do smartphone Pão mesmo, completasso! Bora abrir aqui, vem! Vamos, sai! Olha só rapaziada, vem bem protegida aqui, como vocês podem ver E aqui, essa caixinha maravilhosa Poco F4 GT A versão que eu comprei é 8GB de RAM, 128GB de espaço interno Cara, se você segue o nosso canal de cupom, você pegou esse aparelho num preço muito filé Mas muito filé mesmo, porque o evento lançamento dele estava por R$ 2.000 e poucos Eu peguei aqui por R$ 2.400 e poucos, não estou enganado Agora você vai comprar R$ 2.500,00, a versão barra básica Mas ainda assim, está um preço muito bom Bora abrir aqui, ó Caixa bonita, né? Preto e amarelo, que as cores da Poco aí Aqui, logo de cara Deixa eu ver aqui Está meio quadrado, bom Vamos puxar essa parte aqui, por quê? Aqui nós temos capítia Capítia da silicone, né? Chave de chip, manuais Acho que tem mais negócio aqui Ah, olha só! Tem aquele adaptador para fone de ouvido Já que ele não tem entrada para fone de ouvido Tem aqui o adaptadorzinho Para você que quiser usar com cabo Já que estamos falando de um smartphone gamer Você pode usar com cabo o fone de ouvido Que é bem legal E aqui está o bonitão, rapaziada Poco F4 GT com algumas informações E aqui já fala, né? Snapdragon 8 geração 1 Tela AMOLED 120 Hz com 1 bilhão de cores Taxa de atualização ao toque de 480 Hz Tem aqui, ó, os triggers Magnetic pop-up triggers Os gatilhos para nós que queremos jogar E o carregamento 120 Hz de carregamento absurdo Mano, vou pegar ele aqui Vamos tirar aqui esse patiquinho Oh, essa cor aqui eu achei sensacional, né? Essa cor prateada está bonita Olha só Coisa linda, galera Se liga aqui, rapaziada Bonito demais o aparelho, ó Aqui estão os gatilhos, né? Ó, puxou aqui Você acessa os gatilhos Puxou aqui, acessa o outro gatilho, ó E aí, fechou Travou Ó, esconder o gatilho Que esse gatilho, que eu já vi Você pode configurar com uma porrada de coisa Aqui nós temos o botão de power Aqui do outro lado nós temos os botões de volume Mandeja para a chip Que não tem suporte a cartão de memória Tem microfone aqui em cima Porque se você vai segurar o smartphone aqui, ó Ele tem microfone para captar a sua voz Que é bem legal Vamos deixar ele ligando aqui Que eu vou configurar, mostrar tudo para vocês E aqui, ó Olha a caixa dele aqui Aqui nós temos o carregador De 120 watts Que é um espetáculo E tem aqui o cabo Olha o detalhe interessante nesse cabo aqui, ó Ele vem com esse tipo de carregamento lateral É assim, ó Você colocar e o cabo ficar dessa forma aqui, ó Não ficar incomodando Não ficar aquele cabo aqui no meio Se você quiser jogar com o smartphone ao mesmo tempo Que está carregando Tem aqui E outra aqui É 20 minutos, né É um intervalo de umas partidas aí Você já recarregou o smartphone É sério A recarga dele promete ser de 0 a 100 Em 7 minutos Recarga completa, tá Nós já testamos aqui no Redmi Note 11 Pro Plus Já testamos no Xiaomi 12 Pro Eita, o que você está ativando aí, moço? Falando comigo? Ele cumpre o que promete nessa parte de carregamento rápido E tem vídeo aqui no canal também falando sobre Esse carregamento estraga a bateria ou não E logo de cara aqui no aparelho Temos a informação que ele tem a MIUI 13 Que é padrão de sistema já Nesses aparelhos mais novos da Xiaomi Da Poco, da Redmi Enfim, da linha toda aí que usa a MIUI E aqui, ó Logo de cara eu quero mostrar pra vocês um pouquinho da MIUI 13, né Que é o sistema da Xiaomi Como vocês já conhecem E que eu sempre falo pra vocês que é um sistema muito bom Muito fluido e tal Só que tem algumas coisinhas que eu acho desnecessárias Por exemplo, nesse caso aqui, ó Vem o aplicativo da Amazon, Spotify, TikTok Coisas que eu não utilizo Sempre reclamo desses aplicativos E às vezes, ah, mas isso aí não faz diferença Beleza Porque é realmente muito fácil de desinstalar Caso você queira desinstalar Faz um movimento de pinça Seleciona aqui o que você não vai usar, ó E pronto Desinstala um monte de uma vez Aqui em cima é desinstalar E instalar, foi Eu achei isso bom Só que eu poderia vir sem nada, né De cara, eu acho que já poderia vir mais limpo o sistema Mas, olha aqui, ó Na parte sobre o telefone MIUI 13 E aqui, ó Todas as especificações do bonitão Ó, 8GB de RAM 128GB de espaço interno Android já é o 12 Aqui nós temos o modelo deles Informações O processador é Snapdragon 8 geração Vocês já vão ver os testes dele Que é o melhor processador do mercado atualmente Ah, o Dimensity da MediaTek é melhor Sim, mas até o momento Não vemos muito aparelho com ele no mercado Então, até o momento Da Qualcomm é o melhor Se esse daqui não for o melhor Ele é o segundo melhor Só pra você ter essa noção Do quão bom é esse cara aqui Uma das coisas que eu gosto demais Na MIUI 13 É isso aqui, ó A loja de tema deles Que você entra aqui Consegue baixar uma porrada de temas Interessante pro aparelho Consegue personalizar ele Da sua forma Aí tem um monte de tema gratuito Com visual legal Esse talvez não seja o mais bonito Mas, enfim Você procura e encontra sempre Um tema legal pra você Utilizar no seu aparelho E recursos como esse daqui, ó Mostrando a velocidade da internet Aqui em cima Eu acho legal demais, rapaziada Mas nós estamos falando aqui De um celular gamer Que tem os gatilhos aqui Tem RGB aqui atrás Que é personalizável Um monte de coisa da hora Bom, os gatilhos ficam escondidos aqui Como vocês podem ver Então a gente desliza aqui Apareceu um gatilho Apareceu outro aqui, ó E aí sim você consegue Clicar eles E aqui nas configurações Nós temos a opção De personalizar Tanto esses gatilhos Quanto esse LED Que ele tem aqui Perto das câmeras Aqui tem um LED Um RGBzinho ali Tá pensando o que? É celular gamer Tem que ter RGB, né? Não E pra configurar esses botões Nós vimos aqui Na parte de recursos especiais Nas configurações Temos aqui, ó Luz de LED E aí você pode configurar ela Pra uma série de coisas Um determinado tempo Que ela vai ligar Se ela vai ligar durante O carregamento do smartphone Usar pra chamadas recebidas Pulsar Ó Usar para Game Turbo Opa, eu já vou deixar Esse aqui ativado, ó Mostrar efeitos para jogos Quando o Game Turbo Estiver ativado Ah, legal E você pode selecionar Pra alguns aplicativos também Qual aplicativo que vai utilizar Isso aí Quando tiver alguma notificação É bem interessante, né? RGB é um visual Um toque assim Os botões pop-ups Nós temos aqui, né? Os gatilhos Os triggers Enfim Trigger, gatilho É a mesma coisa Só muda o que tem, né? Temos Como ativar efeito sonoro Vou ativar tudo que der Ó Tem que de bala Ó Que legal isso aqui, rapaz Quando você ligar eles ali Ele faz o barulhinho Vou deixar aqui De bala Não, isso não Espada Motor Farmer Tem mais barulho Animações Aí tem que Como ativar As animações coloridas Ó Legal Vou deixar Verde Pode ser também Legal Ó E aqui, ó Botões pop-ups Nós conseguimos configurar O que é que esses botões Vão fazer Que é Quando você pressionar duas vezes Você pode configurar aqui, ó Acionar a câmera Por exemplo Eu acho que é um recurso muito da hora Ó Pressionar e segurar O que ele vai fazer? Ah Vai A lanterna Enfim Isso é o esquerdo Direito Você tem a mesma possibilidade aqui, ó Vamos ligar aqui Vamos ver O que que ele faz Modo silencioso Gravar a tela Câmera Isso tudo Depende do seu gosto aqui, viu? Mas você pode configurar esses botões Para outras coisas Além dos jogos Não é só botões para jogos É um botão que serve De utilidade O que é bem legal Agora eu quero mesmo É jogar usando esse negócio Estou baixando o jogo ainda Mas está devagar Deixa eu mostrar para vocês Eu configurei aqui, ó Dois toques Aí, já abriu a câmera Rapidinho, ó Bora dar uma olhada nisso aqui Dois toques Rapidinho abriu a câmera Vamos ver se funciona Com a tela desligada Opa Liga Desliga Abre sim Coisa linda, rapaz Ó Um acesso rápido para a câmera Acho que eu vou apertar e segurar Era a lanterna, né? Era isso? Eu tinha configurado Está ali ligada a lanterna, ó Ó o flash Que legal Deixa eu desligar ele aqui Só para vocês darem uma olhada, ó Ele é bem O flash em formato de flash Caramba, que da hora, né? Mas esse smartphone também tem Três câmeras aqui na parte traseira Que eu quero compartilhar com vocês Os textos Aguenta aí que nós já vamos jogar com o aparelho Que é o foco dele, tá? Mas tem que testar outras coisas também Câmera traseira aqui, ó Principal de 64 megapixels Tem uma grande angular de 8 megapixels E uma macro de 2 megapixels As primeiras fotos que nós fizemos aqui Com a câmera principal desse aparelho Ficou até assustadora Que parecia só um borrão Mas depois resolveu o negócio aqui Começou a tirar fotos melhores, né? Com um pouco mais de detalhes Um pouco mais de nitidez Um equilíbrio da cor Em determinadas situações Quando nós tiramos fotos de pessoas Como vocês estão vendo aí As fotos saíram bem pálidas, né? Sem muita cor Sem aquele ajuste Sem aquela calibração legal Mas consegue entregar uma foto Com um nível de detalhes interessante A câmera grande angular É o famoso quebra galho, rapaziada Por quê? Ela mesmo de dia Com boa iluminação Como estamos agora Ela entregou uma foto meio escura já Então ela consegue Cumprir o papel dela Quer caber mais coisas na foto Mas não é aquela qualidade toda E tem a câmera macro ali De 2 megapixels Que em pleno 2022 É inaceitável Usar isso hoje em dia Mas, enfim Tem ali caso você queira testar E a câmera frontal desse aparelho É de 20 megapixels Conseguimos tirar umas selfies bacanas Aqui com um nível de detalhes Bem agradável, né? Nada que se surpreendesse Mas também nada que decepcionasse muito Com um nível bom Para a foto Continua o mesmo padrão Em relação à cor Parece que está tudo muito pálido Tudo muito sem cor Dá para colocar uma Gcam E melhorar isso? Dá, certamente É só sair uma Gcam E a gente coloca aqui E mostra depois os testes para vocês Na hora de gravar vídeos com o aparelho Aí ele consegue fazer um papel bem legal Cumpriu bem o papel dele aqui Ele grava o 4K 30 e 60 na traseira E na frontal 1080 30 e 60 fps Que é bem bom Confere esse teste aí Bora fazer o teste de câmera aqui Do Poco F4 GT Rapaziada 4K 30 fps Também grava 4K 60 Mas depois eu coloco um teste aí Para vocês darem uma olhada O Jeff vem andando aí Bem rapidão Para vocês terem essa noção Dá uma olhada aí Como ficou o foco O controle da luz Fazer aquele giro Para você ver como é que fica também Porque é importante, né? A gente vê como que ele controla a luz Qual posição que ficou melhor aí a luz, Jeff? Aquele capítulo legal aí Todas estão parecidas E aí, rapaziada? A captação de som dele tá boa? Chega pra cá, Jeff Se vir o carro aí Você vai ficar bem no meio da luz Não dá certo, né? E aí, rapaziada? Como que tá a captação de áudio dele? Tá legal? A imagem tá boa? 4K 30, hein? Grava 4K 60 também Agora vamos ver também a frontal Bora! E agora bora testar aqui A câmera frontal em vídeo 1080 30 fps Ele também faz 1080 60 fps, rapaziada Segurando o aparelho na mão Para vocês darem uma olhada Como que tá a estabilização Jeff tá indo aqui E olha aí Como é que tá aqui Deixa eu dar um giro aqui, rapaziada Pra vocês terem uma noção De como que ele se comporta Aqui parece que eu tô mais de frente Pra luz A cor parece que ficou melhor Deixa eu até voltar um pouco aqui Que eu acho que nessa posição A luz ficou mais legal Eu não vou colocar 1080 60 aqui Porque acaba que Por causa de codificação e tal Na renderização do vídeo Pode ficar dando aquelas engasgadas Então depois eu coloco testes separados Pra vocês darem uma olhada Beleza? Mas me diz aí O que você achou Da captação de imagem E da captação de som Comenta aí Bom, mas você viu aí os testes Me diz aí O que você acha Você concorda Que tá faltando cor Que tá uma foto meio pálida De modo geral Nas fotos A gente não precisa melhorar Essa ciência de cor dela Essa calibração de cor Dos aparelhos E trabalhar um pouco mais O nível de detalhes Nessa câmera traseira principal A gente já viu isso acontecer Várias vezes Por quê? A chama e lança E depois corrige Através de atualizações Melhora as câmeras do smartphone Melhora o sistema em si Mas podia já lançar Mais ajustadinho Na hora de gravar vídeos Nós achamos que a situação Tá melhor aqui Tá mais equilibrado Cumpriu bem o papel Com uma boa estabilização Boa captação de áudio Então nós temos um smartphone Bom em câmeras Não dá pra reclamar muito Já que nós estamos falando aqui De um smartphone gamer Custo-benefício Esse smartphone Você consegue comprar ele No momento que eu tô gravando Esse vídeo Por volta de R$2.500 A versão 828 É um preço excelente Por tudo que esse smartphone entrega Cara Melhor processador da atualidade Bastante memória RAM Memória interna Muito rápida Um conjunto sensacional E as câmeras Vem num conjunto Acompanhando ali Não é a melhor coisa do mercado Mas visto a faixa de preço Tá em ordem E como estamos falando aqui De um smartphone gamer Temos que jogar nesse aparelho Rapaziada E pra isso Eu trouxe aqui O nosso amigo termômetro Porque muita gente já questionou Se esse aparelho Tá esquentando mais Que o normal Bom Primeiramente Vamos dar uma olhada aqui Ó 24 graus 23 Tá bem friozinho Até porque em Joinville No momento São 19 graus Bem legal aqui Tá frio Tô tranquilo Reparem essa parte traseira Que mancha de dedo Muito fácil Tá Já queria chamar atenção Para isso daí E eu vou colocar aqui A tela no máximo que der Taxa de atualização No máximo Já está aqui no máximo E bora rapaziada Vou mostrar aqui para vocês O esqueminho Que é Só abriu aqui Ele já entra no Game Turbo Que é a loja A loja não O lugar onde você pode agrupar Todos os jogos E bora abrir aqui Apex Legends Lembrando aí 24 graus E lá vamos nós Para a jogatina aqui Rapaziada Eu quero mostrar para vocês Como que está a qualidade Gráfica dele aqui Eu coloquei aqui No Ultra HD E a taxa de quadros Eu vou colocar aqui No Ultra E vou confirmar Até porque o jogo Deixa mudar depois Já mudou lá Para 60 FPS Travadinho E eu estou jogando aqui Apex Legends Um jogo que eu usei para teste Estou gostando de jogar ultimamente E está bem legal Então bora lá Deixa eu pegar uma arma aqui Rapidão Não peguei O caboclo ali Está pegando todas Bom Aqui para você utilizar Os gatilhos Tem aqui Quando você puxa Nessa lateral aqui Aparece A opção O que você pode utilizar Então aqui Eu coloquei com mira E aqui No atirar E aí é só salvar Simples assim São só dois gatilhos Está pronto Está feito Então bora jogar um pouco Meu caramba E ganhamos Rapaziada Não só graças a mim O time era bom Mas Ganhamos Bora ver Como é que ficou Tem gente reclamando Do aquecimento dele 41 aqui na frente Vamos ver Olha só Nossa Meu parceiro aqui Zossou Matou 17 Eu matei 10 18 minutos 17 e meio De partida Vamos ver Olha lá 30 e Poxa 40 40 41 De boa Confortável na mão É o que importa Até o momento Saí do jogo Entrei no outro aqui Deixa eu mostrar para vocês Aqui a configuração gráfica Do Call of Duty Mobile Eu coloquei aqui Gráfico no alto E também taxa de quadros No máximo Óbvio né Estamos aqui com o melhor Processador da atualidade No smartphone gamer Não pode ser diferente O negócio né Senhoras e senhores Então bora jogar um pouquinho Aqui Quero ver se ele vai subir Mais a temperatura Ou vai se manter Presta atenção no áudio dele Rapaziada Vocês estão ligados O som É tunado By JBL É um negócio Bão demais Ih Já teve ação Volta Bote Rapaziada Negócio Sensacional Joguei bastante Aqui Duas partidas Uma na outra Emendei uma na outra Uma de Apex Outra de Call of Duty Mobile Cara O aparelho está confortável Na mão ainda Não tive problema Com aquecimento É um detalhe Muito importante Pelo menos No sentir Ali Muita gente tem questionado Isso Assim que eu publiquei foto Olha só Aqui ele até baixou a temperatura Está em 37 graus Cara 38 Essa parte aqui Perto das câmeras É onde parece Está mais quente Mas aqui está Bem de boa Bem de boa Aqui na tela Vamos dar uma conferida 37 Bem Bem tranquilo E a bateria do Poco F4 GT Rapaziada É de 4.700 mAh Mas o grande destaque É o carregador Que é de 120 watts Que eu já mostrei Para vocês no começo Eu quero te mostrar aqui Um teste rápido Do carregamento dele Ele está em 18% E agora Vamos conectar aqui Ó 4 Não 4 não 2 e 13 E ele já ativou aqui 120 watts Legal né Top demais E quando você faz isso Ele pergunta aqui Se você quer acelerar O carregamento rápido E ele mostra ali 120 watts máximo Que promete recarregar A bateria de 0 a 100 Em 17 minutos E nós já fizemos o teste Já tem um short Mostrando isso E se ele consegue Fazer isso Isso aqui é um negócio Absurdo Pode ver Ele estava ali em 19% E ele já deu aqui O aviso Que 15 minutos Ele vai recarregar O smartphone Por completo Ó 2 e 13 Era o horário ali Vamos ver A hora que estiver terminando Eu mostro para vocês E olha aqui rapaziada É 2 e 31 Já se passaram 18 minutos E a bateria está em 99% Mano Isso é absurdo Já existem carregadores Muito mais rápidos Hoje em dia Mas isso daqui É fantástico Sem sombra de dúvidas É claro que a Xiaomi Já falou aí Que quando você usa O carregamento rápido Ele reduz a vida útil Para 800 ciclos E isso dá em torno De uns 2 anos Ainda De bateria E quando reduz É para 80% Da eficiência Então isso demora Muito tempo E ele já deu ali 100% Em cerca de 18 minutos De 19 minutos Isso é fantástico Isso é fantástico Mano Me diz aí Se vocês acham Isso bom ou não E aí rapaziada O que vocês acharam Do Poco F4 GT De modo geral É um baita De um aparelho Viu E falando melhor ainda Nós encontramos Esse smartphone aí Agora Agora Assim ó Fora de promoção Por 2.500 Cara Por tudo Que esse smartphone Entrega Dá para se dizer Que é um baita Do smartphone Principalmente Para quem quer jogar Vocês viram aí Que a câmera Não é lá Aquelas coisas Mas nós temos Um smartphone Muito acertado Em todos os outros Aspectos Tela boa Ótimo processador Esses gatilhos Aqui para jogar Velho Foi sensacional E muita gente Questionou aqui Logo que nós postamos Fotos dele Lá no nosso Instagram Muita gente perguntou Onde ele está Esquentando muito Vocês viram aí nos testes Que ele não esquentou muito Então se você quiser Um teste mais aprofundado Um teste focado em jogos Vocês comentem aí E comenta já o jogo Que você quer ver Rodando nesse aparelho também Que eu vou tentar testar E mostrar isso para vocês Mas de modo geral Ele se mostrou De boa Nada muito além Porque quando nós fizemos Teste com outros smartphones Que tem o mesmo processador Chegou a ficar bem mais quente E gastar muito mais bateria Do que esse daqui Viu Então eu quero saber O que vocês acham Se precisa ir de um teste Só de jogos Para esse aparelho Cara Ele é bom para jogar Dá prazer Sabe Se você quer jogar No smartphone O negócio de ter os gatilhos ali É um negócio diferenciado É uma coisinha Um extra Que faz total diferença E assim rapaziada Só um spoilerzinho aqui Pelo que nós vimos aí De vazamentos E de informações privilegiadas Que nós temos O F4 GT É mais bonito E mais interessante Do que o F4 Viu Então Se você quiser comprar o seu Já tem o link aí na descrição De lugar confiável De onde que eu comprei o meu Que chegou rapidão Como eu mostrei aí pra vocês E se você curtiu esse vídeo Meu amigo Deixa aí o gostei Se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito E a gente se vê No próximo vídeo Valeu galera Tchau